Fala galera, tudo bem? Hoje nós vamos ter essa aula sobre triângulos. E aí nós vamos, essa é uma aula inicial, né? Nós temos bastante coisas aí para conhecer sobre os triângulos, mas essa é a primeira aula. Nós vamos ver sobre o conceito, o que é um triângulo, né? Como que ele é formado. Nós vamos ver os elementos que constituem o triângulo e nós vamos aprender também a sua classificação, quantos lados e quanto aos ângulos do triângulo. Beleza? Vamos lá. Primeiramente, o que é um triângulo, né? O que nós entendemos por triângulo? Considerar que isso aqui é um plano e aí nós vamos pegar três pontos que não são colineários. O que significa isso, né? Significa que eles não pertencem à mesma reta. Então nós vamos pegar três pontos, três pontos quaisquer aqui no plano, que não sejam colineares. E a reunião dos segmentos desses pontos, eu vou chamar aqui esse ponto de A, esse ponto de B e esse aqui de C. C. E a reunião dos segmentos que ligam esses pontos chama-se o triângulo ABC. Então a gente vai ligar aqui esses pontos. Então a união desses pontos se chama triângulo. Então essa é a definição. Dados três pontos que não são colineares, a união desses segmentos é chamada triângulo. Então até aí tudo bem, né? Tranquilo. E a gente vai fazer o seguinte, a notação que a gente vai utilizar aqui, a notação que vamos utilizar ao longo das nossas aulas. Mas é o seguinte, em vez de escrever triângulo ABC, nós vamos substituir isso por um triângulozinho e os seus vértices, o triângulo ABC. Então tá bom. E a gente pode falar também, né? Que tipo, outra representação que a gente pode falar para esse triângulo ABC é a definição, usando a definição, né? Que utilizando, que se a gente tiver três pontos no plano que não são colineares e a união desses segmentos chama-se triângulo. Então a gente pode denotar pelo seguinte, aqui nós temos o segmento AB, O triângulo ABC é a união do segmento AB, do segmento AB com o segmento AC, a união do segmento AB com o segmento AC BC. E a união do segmento BC. Então o triângulo, ele é isso tudo aqui, né? Ele é a união desses três segmentos, que você pegou três pontos no colinário e no plano, beleza. Então temos o triângulozinho aqui. Agora nós sabemos já o que é um triângulo. Lembrando que eu vou deixar o material teórico escrito para vocês verificarem e também a referência do livro que eu estou usando, que é o Fundamentos de Matemática Elementar, volume 9, ok? Tranquilo, então? Nós já vimos a definição de triângulo. E agora nós vamos entender e aprender quais são os elementos que constituem um triângulo. Então assim, eu vou utilizar, na verdade eu vou utilizar esse mesmo triângulo aqui que a gente fez. E aí o que que tem, né? Nesse triângulo. O triângulo, ele é constituído... O que que tem, né? Nesse triângulo? O triângulo, ele é constituído por vértices. Esses são os vértices. Os pontos A, B e C são os vértices do triângulo ABC. Ele é constituído por lados. Aqui nós temos o lado, esse lado aqui. E assim, pessoal, os vértices nós vamos indicar com letras maiúsculas. Os lados do triângulo nós vamos indicar com letras minúsculas, ok? Então aqui vai acontecer o seguinte. Nós temos esse lado aqui, ele vai ser representado, ele é o lado oposto ao vértice C. Então esse vai ser o ladinho C. Este lado aqui é o lado oposto ao vértice B. Então esse vai ser o lado B. Assim, como acontece também neste lado aqui, que é o segmento BC, o lado oposto ao vértice A. Então esse vai ser indicado pelo lado A. Então nós temos os vértices, que aí indicamos com letras maiúsculas, o vértice A, o vértice B e o vértice C. E nós temos os lados do triângulo, que aqui é o ladinho A, o ladinho B, que é o oposto ao vértice B, o ladinho C, que é o oposto ao vértice C. Belezinha? Então tá bom, nós temos os vértices, os lados, e nós temos também os ângulos dos triângulos. E o que é que acontece? A gente vai, eu vou escrever aqui ainda como que a gente vai denotar tudo isso, e vocês vão analisar que nós temos duas formas de representar os ângulos de um triângulo. Mas aqui eu vou mostrar pra vocês nessa figura, que nós temos esses três ângulos internos do triângulo. Aí aqui nós temos o ângulo A, certo? O ângulo A ou o ângulo BAC, o ângulo B ou o ângulo ABC. Essas são as duas formas de representar, tá? Você pode falar o ângulo A ou BAC, o ângulo B ou ABC. E aí a gente vai colocar um chapéuzinho pra representar, que já já eu vou mostrar pra vocês. E aqui o ângulo C ou o ângulo ACB. Ou BCA, tanto faz, né? Aí eu coloquei um risquinho pro ângulo A, dois risquinhos pro B e três pro C. Porque, pois são ângulos diferentes até então, né? Nós não temos nenhuma informação sobre esse triângulo aqui. Estou apenas mostrando pra vocês quais são os elementos dele. Então, recuperando, relembrando aqui, temos os vértices. Os vértices ABC, os lados. Ladozinho A, ladozinho B e lado C. E os ângulos, certo? Então, aqui eu só escrevi o que a gente estava falando, né? Que os vértices são os pontos ABC desse triângulo aqui. Os lados são os segmentos. Os segmentos aqui, o AB, que é denotado por C ou de medida C, né? A gente pode dizer assim. O segmento AC, que é denotado por ladinho B ou de medida B. E o BC, que é denotado por Azinho ou de medida A. E aí nós temos também que os ângulos são, como eu tinha dito pra vocês, nós podemos dizer ou o ângulo BAC, BAC, que estamos representando este ângulo aqui. Ou nós podemos falar também só o ângulo A chapéu. Nós temos aqui também o ângulo ABC, que estamos representando este ângulo aqui. Ou você pode chamar do ângulo B chapéu. Aí temos também o BCA, BCA, que aí nós estaremos representando este ângulo aqui. Ou C chapéu. E esses são os três ângulos internos deste triângulo. E aí nós podemos observar também que este lado aqui, meu lado BC, ele é oposto ao ângulo A. O lado AC é oposto ao ângulo B. E o lado AB é oposto ao ângulo C. Essas denotações, né, essas formas que a gente está falando aqui, pode ajudar na hora de resolver alguns exercícios. Daí é o seguinte, vamos analisar um pouco o interior do triângulo. Então, vou fazer um outro triângulozinho aqui. Vou escolher três pontos que não são colineares, certo? Daí eu vou formar o meu triângulo. Aqui eu vou chamar o meu vértice A, o B e o C. E aí nós temos aqui... Nós temos o interior deste triângulo. E aí nós podemos analisar aqui, e eu vou passar para vocês essa informação agora, que é muito bacana, para depois vocês podem pesquisar melhor o que é uma região convexa, qual que é a diferença da região convexa para uma região côncava. Isso é interessante, fica aí a dica de vocês pesquisarem. E o interior do triângulo é uma região convexa. E o que seria convexo? Convexo é um adjetivo que ele descreve uma superfície que circula para fora. Ela circula para fora. Ou ela é mais espessa no meio do que nas bordas. E isso é o adjetivo convexo, tá, gente? Aqui, no que a gente está estudando em polígonos, que a gente está analisando esse nosso polígono, que é o triângulo, significa o quê? Que um polígono convexo, ele tem os ângulos internos inferiores a 180. Ou seja, o máximo que o triângulo aqui, a soma dos ângulos internos do triângulo aqui, vai ser no máximo 180. Não pode passar disso. A partir do momento que você tiver um polígono com a soma dos ângulos internos maiores que 180, ele é um polígono côncavo, ok? Mas isso aí fica curiosidade para vocês, se quiserem pesquisar sobre côncavo e convexo, eu acho bacana vocês comerem. O triângulo é uma região convexa, né? Ou seja, a soma dos ângulos internos do triângulo, no máximo, vai ser 180. Então, beleza. E a união do triângulo, que é o que a gente comentou no começo da aula, o triângulo é o quê? Você vai ter três pontos não colineares, e a união desses segmentos é o triângulo. Então, essa parte aqui é o triângulo. A união do triângulo com o seu interior é uma superfície triangular. Então, ok. A união do triângulo com o seu interior é uma superfície triangular. É uma superfície triangular. Então, nós temos que esta figura aqui é uma superfície triangular. A união do triângulo é uma superfície triangular.